E olha, já recebeu alta da Santa Casa de Aracatuba a adolescente de 13 anos que foi abusada sexualmente por um homem em Santo Antônio do Aracanguá. Repórter Márcio Adalto está em frente à Santa Casa de Aracatuba, para onde a vítima foi levada e passou por atendimento médico. Márcio Adalto, bom dia para você. Como é que foi esse caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior de Casa Nova nesta segunda-feira. Bom, já está em casa a adolescente de 13 anos que mora em Santo Antônio do Aracanguá. E ontem, por volta das 8 horas da noite, ela estava na cidade, quando voltava para casa e foi agarrada por um homem de 53 anos de idade. Ele estava com uma faca e fez diversas ameaças à adolescente até conseguir levar a garota para dentro da casa dele, onde o crime aconteceu. Durante o estupro, ela foi machucada, ela foi ferida nas mãos e nos braços pela faca que o criminoso carregava. Além disso, também foi espancada com diversos tapas e socos. A gritaria foi intensa e os vizinhos estranharam tudo o que estava acontecendo e decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, ele, o homem de 53 anos, ainda estava cometendo o abuso sexual e ali foi dada voz de prisão em flagrante. A menina foi socorrida, trazida aqui para Santa Casa em estado de choque. Ela veio aqui para Aracatuba, foi medicada e liberada em seguida com os ferimentos nas mãos e nos braços e todo o trauma. O homem de 53 anos foi preso em flagrante, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e, se condenado pela justiça, deve ficar no mínimo 8 anos preso. É com você, Casa Grande. Tá certo, Marcio Adalto. Obrigado pelas informações e que continue preso realmente, afinal, é mais um caso que a gente tem visto aqui na região de abuso. Valeu pela participação.